A Polícia Federal prendeu um fabricianês de 34 anos pelo crime de contrabande de cigarros paraguaios. Durante um patrulhamento de rotina na cidade de Inhapim, um veículo foi abordado e dentro dele foram encontrados aproximadamente 16 mil maços de cigarros importados. O motorista foi encaminhado por policiais militares para a delegacia da Polícia Federal em Patinga, onde então foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Está aí, 16 mil maços de cigarros. É, contrabando. Contrabando, descaminho e tanta coisa.